Horóscopo de hoje, horóscopo diário, universo está te dizendo meu ser de luz, desde que você veio para esse tempo eu sempre lhe dei toda a proteção possível, embora muitas vezes você nem tenha percebido. Você esteve sob influência dos véus do esquecimento e das limitações do mundo externo, mas agora o seu crescimento se revela mais forte, você não mais precisa se perguntar se está atrasado ou mesmo não está evoluindo, tudo acontece no seu tempo. E este com certeza é a preparação em silêncio do seu tempo, aproveite onde você está, meus planos não falham, fale para você mesmo sete vezes, eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz e seja sempre grato por tudo. Meu ser de luz, eu queria mandar aquele tradicional abraço e tex para os nossos leitores, antes de mais nada mandar para o Pedro Sandro da Rádio Meio Norte, programa pediu, tocou das sete às onze da manhã, o link na descrição. Pedro Sandro, meu ser abençoado de luz, mandou um abraço para a Luana Freita, Cíntia Silva, Maria Helena Afonso, Maria Rayane, Jéssica Parque, Michele Maciel, Silmara Miranda, Clércia Nunes, Silva Pinheiro, Marinella Cristóvão, Angela Lima, Jaqueline Meirelles, Marines Prezoto, Anega Taurina, Aries Satri, Patrícia Camargo, Cícera Souza, Rosemary Ferreira, Aécio Jogar, Paulo Henrique, Cíntia Dida, Josefa Camila, Patrícia Novaes, Shirley da Silva Leite, vamos, vamos que vamos, Ivete Primeta, Maria Aparecida, meus seres de luz, abençoado. Se você quer o seu nome lido, deixa nos comentários qual é o seu signo, tá bom? Eu vou ler, amanhã o seu nome está aqui, só voltar e ouvir o seu nome, eu leio o nome de todo mundo que comenta, porque eu sou grato a vocês, e não importa se demora um minuto ou dois, eu vou falar o nome de cada um, tá bom? Nive A, aquele beijão minha querida. Virgem Horóscopo de hoje para o segundo e virgem, você pode ter dificuldade para seguir com os estudos ou para aprender algo novo no trabalho, também pode ter problemas para entrar em contato com alguém de outra cidade, isso pode atrasar seus planos, projetos e metas. Não adianta estressar, o jeito é manter a calma e insistir. Lua na casa 4 envia ótimas vibrações para quem pode trabalhar em casa, mesmo assim o aço formará 4 atratura com vênus, o que pode trazer alguns previstos no início do dia. No meio também, tá bom? Convívio com a família deve sim ser maior e você pode ter uma boa oportunidade de se reconciliar com alguém ou fazer mudanças importantes no seu lar. Já na paquera a coisa tá mais fracassada e a frase e a fase tende a ser meio paradona. Ai 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 muchacho, na vida 2 deve exigir alguns ajustes, mas na intimidade... Virginiano do céu, Marte promete incentivar os desejos de esquentar o clima na hora H. Virginiano, meu ser de luz, se você está solteiro ou solteira. Sargitário, aquário, libra e touro. Touro, libra, aquário e sargitário. Pra você, meu ser de luz de virgem, sai, sai pensamento negativo, show! Que sua vida siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde pra você e quem você ama, tá bom? Meu ser de luz, seja sempre grato por tudo, grato por tudo, cada estando da sua vida, seja sempre grato, tá bom? A gratidão faz você receber sempre em dobro. Fala pra você mesmo, eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço a Deus na minha vida. Deus na sua vida, nada te falta, tá bom, meu ser de luz? Se o que você ouviu até agora fez sentido pra você, dá um joinha nesse vídeo, compartilha ali em algum grupo do WhatsApp, sim! Se inscreva no canal pra todo dia receber no seu e-mail horóscopo, tá bom, meu ser de luz? Todos os dias, seja sempre grato por tudo, quem você ama, te ama em dobro! Muita, muita, muita felicidade, não importa a área da sua vida, o importante, meu ser de luz, é você ser feliz, tá bom? A felicidade faz diferença em tudo, gratidão sempre! Você já se perguntou, o que tem de errado comigo? O que eu tenho de tão ruim? Por que todo relacionamento acaba quando parecia um conto de fada? Não precisa responder, apenas pare e pense! A astrologia pode sim te ajudar! Quer saber como? Faça seu mapa astral, se conheça melhor e saiba exatamente qual tipo de pessoa você atrai pra sua vida e qual tipo de pessoa você realmente gostaria de atrair. Entenda uma coisa diferente da outra. Família, amizade, trabalho, entenda como destravar a sua vida se conhecendo por inteiro. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial. Mapa astral por apenas R$ 24,90. Boleto ou cartão. Mas de verdade, eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você, aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43-9964-3321 Repetindo 43-9964-3321 Astrólogo Michael Te aguardo no WhatsApp Destrave a sua vida hoje. Música 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 Para, 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 tudo. Você gostou? Clique no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí. E por favor, se você gostou do conteúdo, siga o 9 no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! Música 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 Legenda Adriana Zanotto